Quem são seus inimigos? Esta mensagem vai impactar você. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A Bíblia mostra que todos nós, seguidores de Cristo, temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui na terra é um campo de batalha e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos pregam que seguir Jesus é ter uma vida cheia de alegrias e bens materiais, Mas a verdade é que os verdadeiros cristãos passarão por muitas aflições e terão muitos desafios pela frente. E ao final, a única coisa que Cristo lhes promete é a salvação de sua alma. O apóstolo Paulo diz na passagem citada no início da mensagem, em Efésios 6, 12, que essa luta é espiritual. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, segundo Tiago 4, 4. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a sociedade, e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheia de pecados, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer acima de tudo. O cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano. Em 1 João 2, versículos 15 a 17 diz Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em três partes, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida ou ostentação dos bens. A cobiça da carne, o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade legítima do nosso corpo. Mas quando permitimos que esses desejos se tornem excessivos e nos façam cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, o materialismo, é o desejo desenfreado e egoísta de termos aquilo que não precisamos, o que não pertence a nós. A soberba da vida, o egoísmo, é o desejo de mostrar aos outros que somos superiores e ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. É olhar apenas para nós mesmos. O mundo exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos. Mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Devemos buscar a comunhão de pessoas cristãs, que compartilham da mesma fé que a nós, porém sem esquecer daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos e em que acreditamos. Isso não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e sabedoria. O segundo inimigo, a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar. E que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui. Todo cristão possui duas naturezas. A nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo e a velha natureza pecaminosa chamada carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nossa natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza depravada, começa então a luta do Espírito contra a carne. Mesmo as nossas melhores atitudes podem ser contaminadas pelo egoísmo e orgulho. E dessa forma essas atitudes passam a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, entre aspas, fazer uma doação para ser aplaudido pelas pessoas, pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelos outros, etc. Enfim, se as nossas atitudes forem egoístas, elas não agradarão a Deus. A natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como os animais vivem por instinto, a nossa carne tende a fazer o que os nossos instintos naturais desejam. Muitas vezes a carne tentará nos impedir de buscar a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente coisas terrenas e não as do alto. E como poderemos vencer a carne? Precisamos aprender a dizer não aos nossos desejos pecaminosos e tomarmos a decisão de obedecer a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 6, de 11 a 12. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Ainda em Gálatas 5, 25, diz Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, devemos andar no Espírito. Ou seja, devemos permitir que o Espírito governe a nossa maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, para que cumpramos a vontade de Deus para nossas vidas. O terceiro inimigo, Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus e que tentam derrotar aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, príncipe da maldade, entre outros. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são de forma que você imagina. geralmente são sutis e astutos. E não acredite naquela história que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Lembre-se que ele era um arcanjo de luz e um dos mais belos. Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, os dois primeiros inimigos que nós falamos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Uma de suas técnicas prediletas é trazer desânimo, decepção, incredulidade, tudo para que deixemos de confiar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Precisamos buscar a Deus e tomarmos uma posição firme contra Ele. Em Tiago 4,7 está escrito Isto só é possível quando você decide obedecer o que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração. Estes são os três inimigos da vida cristã. O mundo, a carne e o diabo. Devemos renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor. Recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo ao diabo com a armadura de Deus. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por esta palavra que toca em nossos corações. Ajude-nos a combater os nossos grandes inimigos, o mundo, a carne e Satanás. Revista-nos com a sua armadura, Deus, e nos dê as estratégias para combater o bom combate da fé. Sabemos, Senhor, que esta luta não será fácil, mas contamos contigo para triunfarmos, honrando e glorificando o seu santo nome. Desde já agradecemos pela vitória, pois já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.